Vai, 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 vai Eu tenho um segredo, menina, que lá dentro do peito Que a noite passada é quase que sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que o dia falei pra alguém E tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos O mau segredo confidenciamos sem hesitar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tenho um segredo, menina, que lá dentro do peito Que a noite passada sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar É! Eu lembrei das palavras doces que o dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém E que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos O nosso segredo confidenciamos sem hesitar Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém E tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos O nosso segredo confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Vem, vem comigo Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo, se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão cai fundo dentro da gente Tantas são as luzões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Mas pega o corpo vazio em mares de amor Eu quero ouvir! Devagar, o seu pé de bar Devagar, ele gosta aí Devagar, o seu pé de bar Devagar, ele gosta aí Sobre a metaleira, agora vê! Mas quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo, se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão cai fundo por dentro da gente Tantas são as luzões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Lá pega o corpo vazio em mares de amor Devagar, o seu pé de bar Devagar, ele gosta aí Devagar, o seu pé de bar Sobre a gente recorda! Devagar, ele gosta aí Alegria, alegria, alegria Quero vocês cantando comigo Estava sentindo um frio no meu corpo no tão só Tava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Coração chorava que nem flautou bandolim Meu peito lacerava, tava mal, coisa ruim Agora sou feliz porque você voltou pra mim 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 Agora metaleira vai Beleza As rosas exalam cheiro, cheiro bom é de jasmin Cores que não tem dores estão juntando o jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibre Suave como a canção, doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Beleza Estava sentindo um frio no meu corpo no tão sol Tava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Coração chorava que nem flautou bandolim Meu peito que lacerava, tava mal, coisa ruim Agora sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim As rosas exalam cheiro, cheiro bom de jasmin Cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce bom que nem pudim Tudo isso porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Vá no balanço do short Às vezes fico pensando Se tu pensas em mim Se tu pensas te lembras Por que lembras de mim? Às vezes fico pensando Se tu pensas em mim Se tu pensas te lembras Por que lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas Que eu te contava a meia noite a meia voz Do caminheiro da fumaça desgraçada Que atrapalhava nosso amor sobre o lençol Nas madrugadas que o desejo convidava Pra um passeio noturno pra variar Do amor exagerado em noite fria A lua se escondia pra não ter que espiar É um combo só Feito o balanço do mar É um combo só E eu fica e tudo lá É um combo só Feito o balanço do mar É um combo só E eu fica e tudo lá A lua se escondia pra não ter que espiar A lua se escondia pra não ter que espiar Eu estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem jeito mais de enganar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem jeito mais de enganar É muito bom quando dois se amam Só o querer bem faz a gente viver Pra não sofrer tem que tolerar Tem que se aceitar pro amor não morrer Tô preparado mas não em segredo Tenho muito medo de você não me querer Você passa por mim nem me liga A vontade obriga o jeito é me dizer Eu tô apaixonado por você 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 Menina, já estou Será que foi seu jeito meigo sempre a me olhar Quem sabe foi seus olhos verdes sempre a cintilar Sei que agora o coração bate por você É um tamanho de paixão que nem sei dizer É um tamanho de paixão que nem sei dizer Seja num dia de verão quando o sol vem me aquecer Essa minha ilusão é que me faz viver Esse amor tão doido e lindo que sinto por você É um tamanho de paixão que nem sei dizer É um tamanho de paixão que nem sei dizer Eu já estou apaixonado por você Eu já estou apaixonado por você Menina, já estou apaixonado por você Menina, já estou apaixonado por você Eu já estou apaixonado por você Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar Linda, você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda, você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Se não bastasse ela nem olha Esse meu olhar Eu fico louco, eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Pra falar pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho assim Dizendo linda Cê é linda Cê é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Cê é linda Eu digo mais ainda É linda demais Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar Linda 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 Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Se não bastasse ela nem olha Nesse meu olhar Eu fico louco, eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Dá bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho assim Dizendo Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Vamos misturar o farró com samba dilatada Com samba matuto no sertão Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Só no baião eu vou vendo O tempo me acabar Eu queria que o tempo parasse Na canção que eu vivo a cantar Você por acaso Escutasse a solida No meu pé Eu queria saber Onde você mora Nessa hora O que você faz Não tenho paz Venha acompanhe a solidão Meu bem volte pra mim Venha consolar meu coração O nosso amor tá quente Tá pegando fogo e eu estou contente Com esse calor Tomara que esse fogo nunca se apague Não acabe esse nosso amor Tá bonitinho O chamequinha agarradinha Nunca vi tanto carinho O nosso amor É uma flor Uma rosa Um botão Uma tocha E uma fogueira Queimando meu coração É calor demais É muita alegria Tanta energia Que a gente tem Muito bem A gente vai levando Amando como ninguém Se amor é fogo E eu digo mais uma vez Que um gancho desse fogo Ainda sobra pra você Um gancho desse fogo Ainda sobra pra você Só pra quem não tá assaltado Velho Luiz Gonzaga Essa música eu gravei com ele E morena não faça isso Deixe desse ribulisco Não mexe comigo não Olha eu quero respeito comigo Já cortaram meu imbigo Não sou mais menino não Olha eu sou duro Sou mais duro E também muito seguro Ainda posso dar no couro Você vai gostar Vai se apaixonar Vai cair no choro Aí eu coro Vou mostrar que o seu é bom Como o ego me faz Dole um arrasteiro Me castigo na esteira Não me solto mais Dole um arrasteiro Me castigo na esteira Não me solto mais Depois não adianta Você gemer Você gemer Você chora A gente bebe água Quando sente sede Cabelo sem a senha Quando venta Olha morena Esse teu cheiro Se chutar com meu tempero Vai ser bom demais Eu tolo em uma rasteira Me castigo na esteira Não me solto mais Dole um arrasteiro Me castigo na esteira Não me solto mais E deixe a sanfona balança Eu danço com ela de chinelo E ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar Ela recai um chomego da moleste A gente tá na pele Jalbutando pra quebrar O povo fica bem Esse que tá bom Que tá bom Que a gente é bom no pé A gente faz aquele passo Mildinho no escuro Bota açúcar no café A gente faz aquele passo Mildinho no escuro Bota açúcar no café No café No café No café A gente no escuro Bota açúcar no café No café No café Só sei que dou um beijo, bota açúcar no café O café, o café, a gente no escuro bota açúcar no café Boa coisa boa Tchau, tchau. Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quando você precisou de um amigo Para te dar um abrigo, eu te ajudei Quando você precisou de um abraço Para aliviar seu cansaço, eu te quis, eu te amei Tudo eu fazia pra te agradar A alegria vivia no ar, era felicidade sem fim O destino acabou nosso sonho encantado Você esqueceu o passado, eu te vive falando de mim Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quem é você Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quem é você Quem é você, quem é você Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quem é você Quando você precisou de um amigo Para te dar um abrigo, eu te ajudei Quando você precisou de um abraço Para aliviar seu cansaço, eu te quis, eu te amei Tudo eu fazia pra te agradar A alegria vivia no ar, era felicidade sem fim O destino acabou nosso sonho encantado O destino acabou nosso sonho encantado Você esqueceu o passado, eu te vive falando de mim Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você, quem é você Quem é você, quem é você Pra falar mal de mim e humilhar tanto assim Quem é você Quem é você, 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 quem é você Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, te desejo No teu colo é que eu me acho Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, te desejo No teu colo é que eu me acho O teu olhar quando navega no meu Sinto, meu amor, que eu fui feito pra te amar É uma festa, a minha vida e a tua Como só clareia a lua, vem meu bem me iluminar Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, te desejo No teu colo é que eu me acho Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, eu te desejo No teu colo é que eu me acho O teu olhar quando navega no meu Sinto, meu amor, que eu fui feito pra te amar É uma festa, a minha vida e a tua Como só clareia a lua, como só clareia a lua Vem meu bem me iluminar Toda boca quer um beijo Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, te desejo No teu colo é que eu me iluminar Toda boca quer um beijo Todo corpo quer abraço Eu te beijo, te desejo No teu colo é que eu me acho Quando eu era menino Vi do céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio Do meu velho tio Pedinho Felicidade infinita Era a joia mais bonita Do município de Altim A história da fazenda Santo Antônio De tio Pedinho e de Alta Quando eu era menino Vi do céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio A fazenda Santo Antônio Do meu velho tio Pedinho Felicidade infinita Era a joia mais bonita Do município de Altim E era menino E era menino A casa sede era grande De alpende arrudeada Um quarto pra guarda-sela Reio toda atrasada Encostado com a cozinha Uma casa de farinha Pra se fazer farinhada Quatro horas da manhã Para o curral eu corria Leite do peito da vaca Traz saúde e energia Tinha vaca que respeite E milho levava o leite Pra cidade todo dia Na mesa tinha de tudo Cuscuz com leite coalhada Queijo de coalho na brasa Carne de sol bem assada Bolo de milho com coco Tinha costela de porco Macaxeira cozinhada Na beira do rio Não tinha cutiços de mel Inhame, batata, doce, laranja Em mimo do céu A banana, prato e pão Os pés de coqueira não Água doce feito mel No terreiro era bonito De se ver a bicharada Pato, galinha, guiné Os pirus dando rodada Pó de cabra e leitão Tinha um casal de pavão Ovelha gorda enrolada Santo Antônio mudou de tono Veio a modernização Derrubaram a casa, a sede A cocheira, o galvão A tristeza me invade Quem já foi felicidade Hoje é só recordação E o Pertinho não vive mais Nem dia alta também Foram morar com Jesus Na fazenda do além A lembrança hoje é um sonho Quando eu vejo o Santo Antônio Sinto que morri também Salva também Salva também Eu não tô dormindo mais, eu tô sonhando acordado Se você me procurar e não me achar, meu amor, por favor, deixe um recado Deixe um recado pro aquele apaixonado Atenção, vaqueiro do Brasil! Essa canção é pra você! Eu não posso ver ninguém perto de mim Se lamentando que perdeu uma paixão Eu não posso ver ninguém perto de mim Se lamentando que perdeu uma paixão Eu fico doido recordando meu passado Eu também fui desprezado e vivo na solidão Eu fico doido recordando meu passado Eu também fui desprezado e vivo na solidão Eu não tô dormindo mais, eu tô sonhando acordado Se você me procurar e não me achar, meu amor, por favor, deixe um recado Deixe um recado pro aquele apaixonado Ela deixou uma ferida no meu peito Que não tem jeito nem doutor que vai curar Quando eu me lembro dos beijos que eu dava nela Encostado na janela dá vontade de chorar Quando eu me lembro dos beijos que eu dava nela Encostado na janela dá vontade de chorar Eu não tô dormindo mais, eu tô sonhando acordado Se você me procurar e não me achar, meu amor, por favor, deixe um recado Deixe um recado pro aquele apaixonado Eu conto as horas, quantos dias pra te ver Meu coração tá cansado de esperar Eu já tentei te esquecer, mas não aceito Essa dor que dói no peito, só passa se ela voltar Eu já tentei te esquecer, mas não aceito Essa dor que dói no peito, só passa se ela voltar Eu não tô dormindo mais, eu tô sonhando acordado Se você me procurar e não me achar, meu amor, por favor, deixe um recado Deixe um recado pro vaqueiro apaixonado Tô gostando de você E não é pouco não Tô gostando de você Dona do meu coração Tô gostando de você E não é pouco não Tô gostando de você Dona do meu coração Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro E eu brinquei de amar, meu beija-flor O tempo inteiro Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro E eu brinquei de amar, meu beija-flor O tempo inteiro Nas asas de um vento leve Me leve, meu querubim Carregue pra luz e a saudade e a felicidade E traga pra mim Adoro ver teu sorriso Preciso do teu querer Espero que chegue agora Eu não vejo a hora de te dizer Tô gostando de você E não é pouco não Tô gostando de você Dona do meu coração Tô gostando de você E não é pouco não Tô gostando de você Dona do meu coração Tô gostando de você Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Meu amor, vamos embora Pois quem ama não demora A gente perde tempo à toa Não tem briga boa Bom mesmo é amar Você sofrendo me querendo E eu aqui roendo Doido pra voltar Não adianta mais fingir Que não dá mais pra ir Na mesma direção É bom a gente se entender Pra depois não sofrer Com a separação É bom a gente se entender Pra depois não sofrer Com a separação É bom a gente se entender A gente perde tempo à toa Não tem briga boa Bom mesmo é amar Você sofrendo me querendo E eu aqui roendo Doido pra voltar Não adianta mais fingir Que não dá mais pra ir Na mesma direção É bom a gente se entender Pra depois não sofrer Com a separação É bom a gente se entender Pra depois não sofrer Com a separação Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Meu amor, vamos embora Pois quem ama não demora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Meu amor, vamos embora Pois quem ama não demora Na margem do São Francisco Nasceu a beleza A natureza ela concebou Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Visitava todo dia Atravessava pontos Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava pontos Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca O apito do trem Achava lindo Quando a ponte levantava O vapor passava No gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro Adoro Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu a beleza A natureza Ela conservou Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha amostrada Estava todo dia Atravessava a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca O apito do trem Achava lindo Quando a ponte levantava O vapor passava No gostoso Vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Gosto de Juazeiro Mas eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Valeu! Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Quando você sorri pra mim Minha tristeza chega ao fim É só felicidade no meu coração Hoje eu tenho o seu amor Que vai comigo aonde for Eu posso até dizer adeus A solidão Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Quando você sorri pra mim Minha tristeza chega ao fim É só felicidade no meu coração É só felicidade no meu coração Hoje eu tenho o seu amor Que vai comigo aonde for Que vai comigo aonde for Que vai comigo aonde for Eu posso até dizer adeus É só felicidade no meu coração Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Você e eu Somos dois apaixonados Eu e você Somos dois enamorados Beleza Beleza Vai No balanço do forró Eu fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardado Só pra mim Amor Mas louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente Inquinar Uma criança Pra gente adorar Tudo no sufoco Você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Eu não chorar Minha medalha agora é com você Eu comprei sururu Camarão, fiz batida de caju Dansei rumo até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Pacapau Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor Vem dizer que não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Me cura tudo e vai! Vamos falar de amor Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito a dor Valeu a pena sonhar Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar E a gente nem começou Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito a dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Você mentiu, me enganou Dizendo que o seu amor Não era de mais ninguém Juro que acreditei Contudo me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido Pra tudo tem um sentido A gente tem que aprender Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto Pensando o tempo todo em você Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto Pensando o tempo todo em você E aí E aí Tá legal! Se o povo falar, tá lá Há muito tempo tô te paquerando Te esperando, desejando Um momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor dá segredo Deixa o povo falar Se o povo falar, tá lá Vem ligue Vem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, tá lá Vem ligue, vem ligue Deixa o povo falar Mas se o povo falar, tá lá Vem ligue, vem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, tá lá Vem ligue, vem ligue Deixa o povo falar Vamos metaleiros agora com vocês! Essa é pra galera cantar comigo! A vida passa a telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser Luz e amor Luz e amor Tchananana, tchananana, tchananana... Virou uma festa! Tá bom demais! Tchananana, tchananana, tchananana... Valeu! Quero ver a luz Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Viesse também Deixa o forró chegar de manhã Hoje tu és minha Eu sou teu meu bem Tô satisfeito Coração no peito Batendo desse jeito A grande emoção Deixa o arro matar esta saudade Que felicidade Eita tentação Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Acenda a fogueira, menina Até o sol raiar Quero ver amanhecer Eita! Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Oh, saudade do velho Luiz Gonzaga E de Dominguinhos Quero ver amanhecer Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Eu quero ver Deixa o dia clarear Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe Pra ficar contigo Pra ficar comigo Viesse também Deixa o forró chegar De manhãzinha Hoje tu és minha Eu sou teu meu bem Tô satisfeito Coração no peito Batendo desse jeito A grande emoção Deixa o amor Batar esta saudade Que felicidade Eita tentação Quero ver amanhecer Eu quero ver Deixa o dia clarear Deixa clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Traz um bolo de quentão Deixa o dia clarear Traz um licor Um amendoim Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Tchau Mandei buscar Uma viola Que quisesse Estudar comigo Um verso Pontear o meu cantar E que me desse Num encanto De uma rima Num dueto Com a prima Pra que eu fosse o cantador Mandei buscar Também por mês Da viola Escuridão De lua nova Pra esconder Tanto pesar E uma estrela Que fosse Do sete estrelos Pra saber Do meu segredo Lá no céu Poder contar Viola 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 Dá o tom Pra dizer Meu sofrer Viola parceira Viola namora E me chora Controla de amor Viola parceira Viola namora E me chora Controla de amor Minha viola Quero tua companhia Pra fazer a travessia Pra fazer a travessia Desse mundo de ilusão Se me ajudarem Vou falar Aos quatro ventos Que eu tenho Meu tormento E que sou um sofredor E quando a vida Me desola Quem consola É o rip Picos da viola Que me lembram Bem querer Com tuas cordas Vou armar A cantoria Pra doar A ventania Me perder Da solidão Viola 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 Dá o tom Pra dizer Meu sofrer Viola parceira Viola Namora E me chora Controla de amor Viola parceira Viola Namora E me chora Controla de amor Maravilha